Toru Matangrua, que o apelo foi informado quando pediu o estado de emergência para a Lassanulo, no esforço do governo para combater a Covid-19 e o país do presidente da República, Francisco Guterresluolo. Quinta semana, o governo russo para a população síria coopera com o Ministro da Saúde, onde o Mascarino foi lançado e o calendário foi lançado em público síria. O primeiro-ministro explica que o Mascarino Nbc Halau atua segura que a transmissão local e a comunidade Nelete, onde foi o Bambanguvarno, onde o combate sobre a Covid-19. O que a gente tem coopera, a gente tem tempo agora, a gente tem a extensão de Lassanulo. Então, se ela coopera, prejudica o Itahoto. A gente tem um esforço do governo, mas a gente tem que evitar que o Itahoto sejam. O Itahoto sejam, o Itahoto sejam, e quando a gente sejam, eles sejam. O Coordenador Pilar Cético-19, Dr. Nilton do Carmo da Silva, mostre claro, Mascarino Sejalauba e Fátim Público Sirhanesan, e escola, edifício, inclui marcado no seluctan, turcalendaru, nebi-ia-ona. Lolita Cabral, Tito Liviu, Gemen. Mascarino Sejalauba e Fátim Público Sirhanesan,